Empresa Nacional TOLU se hala exportação Rai Heneg para Rai Lior. Quarta-feira, e é edificio a Autoridade Nacional Minerais, CTI Dili. O Ministério do Petróleo no Recurso Minerais, e a Autoridade Nacional Minerais, anuncia o resultado do concurso público para exportação Rai Heneg e, em vez de a Empresa Nacional TOLU, se não dar mananagem para o concurso refere. O Ministro do Petróleo no Recurso Minerais, Francisco Monteiro Hateten, a Empresa TOLU se hala exportação Rai Heneg e, em vez de a LACLO, não é a lei da Rai Lior. Francisco Monteiro, exportação Rai Heneg para Rai Lior não dá um passo importante para o desenvolvimento da União onde ela depende do fundo do petróleo, mas devemos ser metálico e não metálico. A etaninação durante o tempo largo depende do fundo do petróleo, que é a fonte principal, mas o campo ainda é na Arambayundan, não é o gás no desenvolvimento, não é o nosso DIAG, e ainda se continua na fatia a desenvolver campos, minas ou gás, não é a sangra e a sangra, mas o Ministério, não é a entidade de tutela ser roto, mas se hala esforços na casa, a diversificar fontes de rendimento, não é a luta da atividade de selo e do petróleo, mas também o minério. e o Rio de Janeiro, tem que pensar que o tempo valem o Rio de Janeiro, também a extração, componentes minérias no Rio de Janeiro, que não é o que se produz, e contribui ao rendimento do Estado. Presidente da Autoridade Nacional Minerais, Rafael de Araújo, explica, a empresa que define uma quantidade e qualidade que se rejeita nela assim, e que se estuda viabilidade, não econômicamente viável, ou devemos fazer a exportação para melhor. Antes de explorar e explorar mineração, nós temos que fazer o estudo. Então, essa é a etapa da Huluk Nenian, se recebe a atividade de prospeção e pesquisa, durante o período que a empresa se rejeita nela assim, determina uma empresa. E o estudo faz parte do estudo, e também temos que definir a quantidade e a qualidade que se rejeita nela assim. Agora, se temos que fazer o estudo de viabilidade, temos que fazer o estudo de viabilidade econômicamente viável, tanto que, tecnicamente, viável para melhorar a exploração. Depois, nós temos que fazer o mecanismo de exploração. Diretor Executivo, Companhia Orb View, Enterprise Unipessoal LDA, Délio Assunção Teseira Hateten, Companhia e a responsabilidade para a exportação da Huluk Nenian para o estrangeiro, onde for benefício para a nação. Nós temos que fazer ou não. Ou é coisa, A gente se esforça uma coisa para resolver a nação de Singapura. A gente tem que fazer o contrário de voto para a Siena Rai. A gente tem que fazer a nação de Sérgio Bruna e Noval. A gente tem que fazer uma reclamação do dumping. A gente tem que considerar. Entretanto, a empresa nacional TOLU, a empresa nacional TOLU, a exportação de Raijene, Knessan, Worldview Enterprise Unipessoal LDA, a reconcessão Motelaclou, Deltanova Unipessoal Limitada, Motelues, no cabalos em aldeia, a reconcessão Motelaleia, Holandino Paiseco, RTTL.